Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana Soares e vamos trabalhar com os primeiros e segundos anos. Hoje nós vamos trabalhar localização, tá? Mas antes eu quero saber quem fez o desafio da nossa última aula. O desafio era criar um padrão utilizando essas figuras geométricas. Fizeram? Muito bem! Vocês vão guardar, tá joia? Guarda a atividade, porque quando voltarmos ao ensino presencial, quando vocês voltarem para a escola, vocês vão levar esse material para a professora de vocês. Tá joia? Então, bora lá começar a nossa aula. Nós vamos trabalhar localização, tá? Mas antes, nós vamos falar um pouquinho sobre lateralidade. Observem aqui essa imagem, tá? Estão vendo a tartaruguinha? Hum, olha só! A tartaruga aqui, ela está na frente do seu casco. Tá joia? Aqui, ó, ela está dentro do seu casco. Nessa outra imagem aqui, nós podemos ver o quê? Que a tartaruguinha está em cima do seu casco. Aqui, nessa imagem, nós podemos ver que ela está atrás do seu casco. E nessa última imagem aqui, nós vemos o quê? Que ela está embaixo do seu casco. Então, para a gente trabalhar localização, a gente precisou relembrar um pouquinho sobre lateralidade, tá? Em frente, embaixo, dentro, atrás, em cima. Bora lá! Observe o esquema que Denise fez para representar seu bairro. Olha aqui, o bairro de Denise. Ela colocou o prédio dela, o prédio de Denise, a padaria, o campo de futebol, a escola e a casa de Jéssica. Observem aí que nós temos dois traçados, um vermelho e um azul. O traçado vermelho, ele sai de onde e vai para onde? Observem, ele sai da padaria e vai para o campo de futebol, tá joia? E o azul, o traçado azul, ele sai de onde? Ele sai da casa de Jéssica e vai para a escola, não é? Vamos ver um outro esquema. Vamos traçar dois caminhos diferentes para ir da casa de Marcos até a praça. Olha só, eu tenho um outro esquema aqui. Vamos localizar a escola de Marcos, ó. A escola, a entrada da praça e a casa de Marcos. Olha só, eu quero dois caminhos diferentes para a gente ir da casa dele até a praça, tá bom? Vamos traçar dois caminhos. Olha só, ele saiu da casa dele, não é? Virou o que? A direita. Foi em frente aqui, depois virou a esquerda. Ele passou em algum lugar? Passou. Onde foi que ele passou? Ele passou na escola. E agora, ele vai virar o que? A direita ou a esquerda para chegar à praça? A esquerda, ó. Ele virou a esquerda aqui, tá? E chegamos na praça. Agora, um outro caminho. Fizemos um caminho. Nós vamos agora fazer o segundo caminho. Olha só, tá de vermelhinho, tá? Ele saiu da casa dele, pegou a direita, depois a esquerda e foi em frente e chegou na praça. Observando esses dois caminhos aí, que foram traçados. O preto e o vermelho. Qual desses dois caminhos é o mais curto? Hein? Observem aí, é o caminho vermelho ou é o caminho preto? É o caminho vermelho. O caminho vermelho é o mais curto. Por quê? Ele pegou, quando a gente vê, observando aqui, ó. Quando ele pega o caminho preto, ele arrudei, passa pela escola e depois volta. Aqui não, no caminho vermelho. Ele sai direto da casa dele, vira a esquerda e vai em frente e no instante chega. Olha aí, então o caminho vermelho é o caminho mais curto. Tá bom? Agora, vamos observar esse outro aqui. Joaquim estava no parque e andou até o bebedouro. Olha aqui, Joaquim estava no parque e foi andando até o bebedouro. Em seguida, foi até o banco. Ele representou o caminho usando o código de setas. Olha só. Vamos contar, vamos fazer aqui como foi que ele fez. Ele saiu aqui, ó. Tá? Andou uma setinha pra cima. Não foi? Depois, duas setinhas aqui para o lado. Depois, pra cima de novo. Depois, mais duas aqui. E chegou onde? Ao bebedouro. E agora, pra chegar ao banco, como foi que ele fez? Ele fez duas setinhas pra cima. Depois, mais duas para o lado. E depois, mais duas para cima mais uma vez. Tá certo? Então, olha aí que a gente usou a lateralidade, não é? Pra cima, ao lado. Tá, Joaquim? Vamos ver aqui um outro caminho agora. Observe o caminho que a vaca fez para ir até a árvore. Olha só. Olha a vaquinha aqui onde está. Vamos ver o caminho que ela fez, observando as setinhas. Tá, Joaquim? Quantas setinhas ela andou pra frente? Contem aí comigo. Uma, duas, três setinhas pra frente. E agora, ela foi pra onde? Ela foi pra cima? Foi pra baixo? Continua em frente? Ela foi pra cima. Olha aí. Ela andou uma setinha pra cima. E depois, duas setinhas, ó. Para o lado. Não é? E depois, uma setinha. E chegou na árvore. Tá? Foi representado aqui, ó. Utilizando as setinhas. Tá certo? Pra ela sair de onde ela estava e ir até a árvore. Tá, Joaquim? Agora, eu vou propor um desafio para vocês. Observem aí a imagem. Carla vai brincar com os amiguinhos no parquinho de brinquedos. Olha só. Em qual direção ela deve virar? Para a direita ou para a esquerda? Observem a imagem. Tá certo? Tá aqui, ó. Carla. E tem duas plaquinhas sinalizando aí. Uma plaquinha tá mostrando o lago. E a outra plaquinha está mostrando o parquinho de brinquedos. Então, para qual diferença, para qual direção Carla deve ir? Direita ou esquerda? Tá certo? Na próxima aula, vocês vão me dizer e a gente vai confirmar. Tá bom? Bons estudos e até a próxima. Um beijo!